É um processo que se inicia com uma perplexidade. O programa de concurso dizia muito claramente que se tratava de propor uma solução para os edifícios centrais, um edifício de gestão e um edifício de incubação, e a praça central do Parque Tecnológico de Óbidos. E uma primeira perplexidade está até a montante desta questão do programa e tem a ver com o local. O local é hoje em dia, enfim, já o objeto de algum processo, eu diria, de recuperação da natureza, que vai cobrindo, felizmente, as coisas, mas estamos a falar de uma imensa terraplanagem onde se localizou o estaleiro de construção da autostrada, da A8. Isto é mesmo ao lado da A8, logo a seguir a Óbidos, numa zona chamada Gueiras. A primeira questão que nos surge é um bocado essa, é que toda aquela região é uma região ainda de floresta, de mato ou agrícola, mas, portanto, apesar das muitas aflorações e das criatísticas das aflorações, depois, por acaso, são também determinantes para a solução, mas, apesar daquilo que se vai espraiando, que é sobretudo uma paisagem verdejante, uma coisa até com alguma expressão natural. Natural neste sentido de coberto vegetal, exuberante, é quase exuberante, estava a faltar a palavra. E depois damos ali com aquela terraplanagem, com aquela coisa, e, portanto, a primeira questão que, a primeira premissa que começou a ficar muito clara é, vamos propor inverter este processo, ou seja, em vez de aumentarmos a superfície impermeabilizável, portanto, o pavimento impermeável, vamos aumentar a superfície impermeabilizável, portanto, ver que estratégia que é possível para isto. A outra tem a ver com a questão da praça central, que é o que eu referi, que é fazer uma praça central de um parque tecnológico, que ainda só tem dois edifícios, e, portanto, ainda lhe faltam para aí os outros 50 edifícios, ou 40, ou 30, um bocado assim, e que não tem a cidade. Portanto, ora, do meu ponto de vista, uma praça não se resume a um desenho, a uma geometria, a praça é sobretudo o resultado de uma negociação do que é isto, do que são as relações na cidade, que estabelece estes momentos de pausa na construção com uma série de propósitos, simbólicos, comerciais, lúdicos, 30 por uma linha, e com as mais diversas formas, mas que é indissociável desse contexto. E, portanto, desenhar uma praça sem contexto urbano, aquilo, enfim, achei muito curioso e, para mim, não estava a ser minimamente operativo, estava com intensas dificuldades. Muito influenciado por algumas referências que vinham de trás, não é? E por alguma observação, enfim, da zona onde vivo, portanto, onde passei de vez em quando, pelo Pinheiro, Malveira, e depois das visitas que fiz à zona, deparei-me com espaços que, do meu ponto de vista, respondiam, digamos, aos objetivos da tal praça que era pedida, mas que não eram dependentes deste contexto urbano ou urbanizado, uma vez que alguns não têm quase contexto urbano, outros têm só num lado, outros têm dois lados, e outros, às vezes, até estão por todos os lados, mas não têm cidade. Portanto, estão, de alguma maneira, delimitados por construções, mas depois não há verdade uma coisa da minha cidade, que são os terreiros, não é? E os terreiros são, de facto, muito característicos destas zonas de fora da cidade, não é? E são muito flexíveis, não é? Eu tenho cortejos de caretos, consoante das zonas, tenho procissões, tenho feiras, tenho concertos de música isto e aquilo, e às vezes até, em alguns casos, jogos tradicionais, etc. E, portanto, esta foi uma segunda premissa, ou seja, ok, sim senhora, vamos fazer um espaço de encontro, flexível, que sirva para iene possibilidades, mas que não esteja dependente, digamos, da cidade. Isto permite-nos uma liberdade de desenho muito grande, que nos facilitava a relação com a questão, digamos, do espaço verde. Por outro lado, ao visitar as estruturas de maior porte, mesmo as que estão inseridas na cidade, etc., houve duas que chamaram particular atenção. Umas, algumas, algumas instalações agrícolas, não é? Algumas quintas maiores, ou mesmo já assim, com algum caráter industrializado, que, sendo objetos de maior porte, não eram muito altos e que, portanto, faziam riscos. Vão riscando aqui e ali, vão marcando, focalmente, algumas zonas, algumas zonas da paisagem, em conjugação com o casaril que aparece, desponta aqui. E, aliado à circunstância do cliente, na altura, ocupar um pequeno convento, fomos ver outras estruturas de maior parte, de maior porte, não é? E fomos ver conventos e posteiros ali da zona, não é? O posteiro da Batalha, e, 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 e constatámos, não é? Nessas visitas, que os claustros, não é? Que, curiosamente, eles já, portanto, visitando a Obitec, que era quem lançava o concurso, os tipos adoram o pequeno claustro do convento de Gueiras, onde estão, não é? E, porquê? Porque, de facto, vêem-se todos, encontram-se, não sei o quê. E, de facto, nos de maior porte, essa relação continua a acontecer, portanto, e, por outro lado, a clareza do quadrado, não é? Que desenha um porte, todo ele muito igual, portanto, muito neutro na sua relação, não é? Portanto, sem hierarquia, muito claro na sua geometria e muito eficaz na capacidade de interação visual, levou-nos a procurar, não é? Que grande parte do programa de incubação estivesse, de facto, fosse envolvido através de um claustro, onde todas as empresas, assim que o tipo sai da porta, ou mesmo através das janelas, vê grande parte das outras e, portanto, poderia, com isso, reforçar o aspecto da incubação, que era um dos objetivos. Pelo outro lado, pausa. Tchau. 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 Tchau.